Deixa eu falar. Não vai de mim, filho da puta. Filho da... Peraí! Ai! 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 Peraí! Você está louco? Você está louco? Nossa! Olha o cara! Alivintura! Ai, por que que eu estou... Por que que você... Por que que você bateu em mim? A gente começou aqui agora... Para de ficar louco! Para de ficar louco! Cala a boca! Doido! Que porra é essa aqui doido? Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? Que era para ser... Era para ser boneworks e tem um maluco aqui... Ai, o maluco! Esse aqui! Você está louco? Pega! Melancia! Não! Eu quebrei minha melancia! Come! Ai! Meu Deus do céu! Por que que você está tentando quebrar aqui? Nossa! Tem um barril aqui! Nossa! Quebrou de novo! Pera aí! Ai! Nossa! Que que você está fazendo? Que porra é essa? Para com isso! Pera aí! Não pega o barril não, mano! Esse barulho é bugado! Ai! Não bate em mim! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Oi, fala! Vai! Deixa eu ouvir! 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 Caralho! Você está cheirando minha bunda! Sai daí! Que que é isso? Sai de cima de mim! Maluco! Tem um maluco em cima de mim! Ai! Ai! Vem aqui! Aeee! Sua, hein! Deixa eu falar! Não bate em mim! Filho da puta! Filho da puta! Pera aí! Ai! Ai! Pera aí! Você está louco? Você está louco? Manda-se! Nossa! Olha o cara! Pulou para o oceano! Caralho! Ele pulou para o oceano mesmo! Eu pulei no Luciano! Nunca mais vai conseguir voltar! Ele é imortal! O que eu faço agora? Agora você vai ficar morando para debaixo do Luciano! Para sempre! Pequena sereia! Filho da puta! Toma uma cadeira aí! Mandei! Cadê? Pera aí! Eu te ajudo! Eu consigo te ajudar! Um momento! Um momento! Eu não estou achando! Faz muito tempo que eu não vim aqui! A cadeira não chegou até a tua! Por isso que tu está se afogando! Paracopter! Segura em mim! Vai! Vambora! Aê! Caralho! Cadê tu? Aê! O cara! Pou os dinheiros aí! Pou os dinheiros aí! Quebra o vaso! Vai! Quebra o vaso! Na porrada! Vai! Quebra ele na porrada! Pra mim não está quebrado ainda porra! Está se movendo só aqui! Mas tá bom! Foi uma bela de uma tentativa! Ai! Filho da puta! Cê está louco? Cê está louco? Aê! Vou pegar o barril! Barril! Nossa! Você viu com o que você está mexendo? Isso aí é coisa de espírito! Isso aí é coisa de espírito! Vou ficar aqui! Chefe! Que amigo! Que que você está fazendo aí? Estou raciando moeda! Velho filha da puta! Achei 2,50! Achou 2,50 ou 2,50? Eu pulo alto né? Nossa! Aê! Caralho! Aperta esse botão aqui! É um botão que vai te levar para o mundo mágico! Botão vermelho? É! Aê! Aê! Os bichos! Que bicho? Tem um grudado na tua cara! Ai! Meu Deus! Agora a gente vai ter que fazer a limpeza! Vou pegar uma arma para limpeza! Amigo! Você está bem? Você não falece muito bem! Eu estou! Você está bem mesmo? Espera aí que eu vou te ajudar aqui! Meu Deus! Um grudou no outro que está grudado na tua cabeça! Tem dois! Nossa! Eles se mataram! Não! Espera aí! Mata! 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 Tá ligado! Como eu não liguei! Ela está um escuro! Parece que eu estou em um jogo de terror! Olha! Meliante! Olha que coisa linda! Meliante! 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 Oi! Ai! Ai credo! Parece que tu não tem baga do olho na verdade! Ai! Sai de perto de mim! Você está louco! Você está louco! Sai daqui! Spider-Man! 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 Vem fudendo que eu gostei em mim! Ai! Tem alguém comendo meu... Entra na janela! Entra na janela! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou voando muito longe! Mil Milhão de Anos Depois! Para! 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 Me solta! Se tu me soltar te dou um sorvete! Não é agora que eu vou dar o cenário! Filha da puta! Não! Não! Não me bate porra! Ai você está louco mano! Olha o cara rapaz correndo lá longe! Oi! Aqui! O que você está fazendo aí sozinho? Olha o cara lá sozinho! Fica aí! Espera aí que eu vou montar uma cena para ti! Não sobe aqui! Eu consegui criar a cena mais linda do mundo! Venha meu amigo! Venha! Ah! Aqui! Pera aí Carlos! Aqui! Vem aqui! Rapaz! Olha para mim! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Ai! Para de pular o homem louco! Aqui! Pidermans! Pidermans! Entra na janela! Tá vendo a cena que eu criei? Eu não acredito que você não está vendo! Está escuro ali! Está escuro? Então você não está vendo? Você não está vendo a flashlight que eu coloquei aí dentro presa? Não! Ai! Ai! Vai chamar minha arma! Não! Você pegou minha arma! Não faz isso! Não usa isso! Solta! Solta! Devagarinho! Como é que você está? Como é que a gente está? Nossa eu vim parar em outro lado do mapa! Oba! Que longe! Estou indo! Eu sou o Spider-Man! Eu posso ir super rápido! Spider-Man! 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 Ai! Solta arma! Solta arma! Solta arma! Solta arma! Ai! Sai! Sai! Sai de mim! Deixa eu dar uma ajeitadinha no seu cabelo! Eu vou botar uma coisa que você não tem! Você não vai esperar pelo que vai... O barril! O barril! Pode ir para o barril! Prendeu! 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 Ai! Não atirou! Nossa! Está muito escuro isso aqui! Vem comigo! I can show you the world! Shining, shimmering, splendid! Me leva! Vai! I can show you the world! Shining, 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 Shining... Eu estou vendo as tuas gêmeas! A gente estava no lado delas, porra! Meliante! Meliante! Venha! Entra aqui comigo! Entra aqui, vai! Shining, Shining, Shining... Vai! Vai! Shining, Shining, Shining... Puta merda! Então vem comigo que eu vou te guiar a senha nem buscando! Vai! Vambora! Vem comigo! Vem andando comigo! Consigo te levar no quarto que eu quero te levar! Vem comigo! Ah não! É para cá também! A gente consegue escalar igual a Homem-Aranha! O menino está louco demais! Vem comigo! Vem com o pai! O que isso daqui virou um jogo de terror do nada? Seja bem-vindo ao bueiro! Eba! E agora? Ah, agora a gente está no bueiro! Vou sair daqui dessa sala! Vou te deixar sozinho! Filha da puta! Nossa, Anny! 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 Eu saí sozinho! Nossa, a cidade é enorme! Espera aí, cadê tu? Vai, vai! Calma aí que eu te ajudo! Calma aí, calma aí! Oba! Você fez a gente ir para o bueiro à toa? Sim! Não! Eu tenho vergonha de ninguém! Pera aí! Pera pra minha casa! Você aí! Você que assiste anime! Não! É você! Não sou eu! Não! 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 Eu vou embora! Sai daqui seu merda! Gruda em mim! Eu posso te mostrar um mundo novo! Vem! Ai, que shooio do world! Você tem um braço forte, né? Eu tenho! Tem um braço forte! Você vem comigo! Ó, aqui é o mini mundo! Vem conhecer o mini mundo! Tá, tudo muito escuro! Travou! Travou tudo! O jogo morreu!